Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma pergunta top vindo de onde? Daqui do Tik Tok. E desta vez o Adriano quer saber se a prednisona é um bom medicamento para tratamento da rinite. E aí Adriano, a rinite significa o que? Significa uma inflamação do nariz, cujos principais sintomas são espirro, coriza, fungado, nariz entupido, coceira interminável no nariz, nos olhos, no ouvido e na garganta. E aí por ser uma inflamação a gente pode utilizar sim um anti-inflamatório, que pode ser sem hormônio, aqueles anti-inflamatórios não hormonais, e pode se utilizar também do corticórdico, como a prednisona. Porém, eu, doutor Renato Amatugo, prefiro usar a prednisona em casos mais sérios. Se for uma rinite leve, um spray nasal associado a um antihistamínico, os famosos antialérgicos, controla bem sua rinite. Porém, se você estiver em um estágio bem avançado e suspeitando-se que essa rinite está evoluindo por uma sinusite, podemos sim utilizar a prednisona por um período curto, porque por se tratar de um corticórdico, se utilizado por um longo tempo e numa dosagem alta, pode trazer malefício para outros órgãos do seu corpo. Tá certo Adriano? Pode sim ser utilizado, porém, naquelas rinites mais sérias, tá bom? Saúde para você e um grande abraço. Olhem mais um comentário do Adriano. Ele utilizou a prednisona por 7 dias, um período bom, período máximo de uso do corticórdico para controle da rinite. Porém, olhem o relato que ele nos fala. Fez o tratamento e ainda continua saindo catarro, que é aquele muco colorido pela garganta. E Adriano, meu amigo, existe uma certa diferença aí no seu caso. A rinite, como eu disse naquele vídeo anterior, causa espio, coriza, coceira que pode se espalhar pelos olhos, ouvidos, garganta também. Pode entupir seu nariz, literalmente trancar, mas a rinite não provoca a produção de muco, nem que seja colorido aquele muco transparente. Então, se está existindo a presença de muco, quer seja pelo nariz ou pela garganta, quem é responsável por esse sintoma chama-se o quê? Sinusite, que é a inflamação dos buraquinhos que nós temos na face, nos seios da face. E a sinusite, ela pode ser tanto de origem inflamatória, como de origem infecciosa. E no seu caso, Adriano, se fosse de origem inflamatória, ou mesmo viral, com o uso da prednisona, você estaria 100%, não estaria persistindo com a produção de catarro. E aí, nós ficamos na mira de que você está com a sinusite bacteriana, e que provavelmente só se resolverá com o quê? Com o uso de antibiótico, por no mínimo 7 dias. Então, meu conselho, procure um especialista, um otorrelarimologista, ou volte no médico clínico geral, para que ele prescreva um antibiótico adequado para o controle e cura da sua sinusite, e aí você tem qualidade de vida e saúde para exercer o seu trabalho. Tá certo, Adriano? Um grande abraço, e depois nos conta aqui no canal do Dr. Renato Amaturo. E, Adriano, e galera, se vocês têm interesse em ver mais vídeos sobre otorrelarimologia, sobre a saúde do ouvido, nariz e garganta, me acompanha lá no meu canal do YouTube, o canal do Dr. Renato Amaturo, que tem vídeos excelentes para tirar sua dúvida sobre otorrelarimologia. Tá bom, pessoal? Um grande abraço!